Música Hora viva, Angola é o país, capital em Luanda Nós somos a TV Seviana e a rubrica é Rimas o Beach Hahahaha, aquilo que essa hora estás a se perguntar Como é que eu tomaste com o microfone? Estás habituado a me ver sentado na minha sala de conforto Então fui obrigado a sair Saí de Luanda, mas não saí de Angola Atrás daqueles que têm talento Estamos aqui na província do Bengo Ah, Bengo, e colo Bengo Na Mabuia, vim saber Daqueles miúdos que têm muito talento, mas não são vistos Vim saber daquele talentoso que esta hora Por causa de não ter oportunidades, quero pegar o mar Melhor do que falar, vamos fazer Eu vou saber desses putos que aqui estão Como é que é, meus putos? Tudo bem? Vai ou não vai? Estás diretamente com o Rimas o Beach Fala Angola é teu Nós viemos de Luanda A procura de um grupo Eles dizem que aqui são os pais grandes Então eles nem têm noção que esta hora nós estamos aqui Está para perceber? Por isso nós vamos atrás Vamos atrás Entramos até no túnel E buscar, resgatar Esse é o nosso grande objetivo E eles disseram lá É só chegar na província do Bengo E perguntar para o staff dos patrões Todo mundo vai falar com eles Será que é verdade? Sim, é verdade Mas é verdade? Sim, é muito verdade Será que é possível você me levar até onde eles encontram? Sim, é possível Onde eles vão? Sim, é verdade Melhor do que falar É fazer Então vamos até lá Como é que é Manoão? Tudo fixe, não é? Olha, nós somos a TV Seviana E viemos direitamente Luanda Nós estamos à procura Da staff do patrão Será que é possível levar até onde eles encontram? É possível Há sempre uma pessoa que nos ajuda Há sempre alguém Desta vez Paramos de andar de carro Quatro rodas Agora Vamos nos adaptar nessas duas rodas Até o encontro desses jovens Que fazem muito Mas são pouco vistos Posso? Cadê o capacete? Não existe Não faz isso Temos que ter precaução Sim, certo Ok Numa cena de retorno Ok, tá bem então Vamos até lá É desta forma que a gente vai atrás Vamos procurar aqueles jovens Que tenham talento Se eles na verdade merecem Nós vamos até lá É mais um dia de corrida Deus agradeço pela tua bênção E tudo o que vem fez por mim Não me conjudei se cair Com barreiras no caminho Eu nunca pensei a desistir As ruas me fizeram refém Hoje com o alimento do seu espelho Abrei-me e respeito ao meu inferno Mas a bandou com o Marcelão Não, quem ainda tem um papelão É desta forma Oh, são eles que estão aí Meu Deus É desta forma que a gente está aqui A gente não para A gente vai atrás Daqueles que têm talento Não são vistos Nós vamos saber deles Porque já vi onde eles estão É aqui Já me encontro no meio deles Será que eu posso sentar? Ai meu Deus Tudo pelo que eu dou Assim que eu me confortava Muito boa tarde Boa noite Na boa Na boa Não tem como Nome completo Pedro Domingos Moisés João Mas eu acho que nós temos que Estar um pouco assim Ah, temos que estar mais que Mais subsecado Claro De besta original Para vocês Staff e patrão As tropas das filhores Ok Não tem como Vamos se meter filhores Até no jardim do Herder Com a TVC Viana Vão gostar Mas o pessoal lá em casa Está me perguntando A general como Ele não se apresentou tão bem Como é que te chamas? Cate dos bit É quem é De besta original Para vocês Ah, ok De besta original Aqui neste lado Daqui Boa tarde Angola Boa tarde TVC Viana Daqui a Roda e Radial É quem é músico Da Staff e Patrão Estamos a se meter flore Ok Muito obrigado Pela oportunidade Que vocês nos deram Ok Está florear Como ele disse Está florear Agora vou saber O terceiro membro Por favor o nome Daqui eu falo Machu Bereta Codurista É quem é a droga mais pesada Não tem como negar Muito obrigado Pela vossa presença Nós é que agradecemos Porque esse é o nosso objetivo Nós saímos de Luanda Estamos aqui no Bengo E nós ouvimos de vocês Então nós viemos Ao vosso encontro Para saber na realidade Quais são as dificuldades Que vocês têm passado Já sei E muito bem Que você tem uma aceitação Do público muito nice Desde já Devo já Primeiro agradecer Pela recepção Nós estamos aqui Desde ontem Mas estamos a ser bem servidos Não tem como Não tem como Codurista agradece Tem um patrocinador Temos Temos Graças a Deus Estamos já a trabalhar Com alguém aí Que Ganazamba enviou para nós Que é para falar Já direitamente aí Para as telas A gente roda Mas muito obrigado Pela garra É pá Vamos plantar Para amanhã Colher Vai gostar Quais são as dificuldades Que vocês têm passado Uma vez que vocês sabem Que tudo Para acontecer Tem que ser em Luanda E vocês estão aqui Numa província adjacente Não é Mas que Precisam saber Saímos de lá para aqui Será que também Tem tido fácil aqui Porque sei que Aqui tem poucos Programas televisivos Aqui tem poucas Cadeias de rádio Quais são as dificuldades Que têm passado Ok As dificuldades Que nós encaramos Mesmo estas Tipo Em casos de shows As showinas Te espetam Um Quião Aqui te espetam Quião Qual é o artista Daqui que te espetam Quião É pá Aqui até Nem mais os artistas Os organizadores De inventos Aqui não se esconde nada No meu programa Se destapa Todas as cubas Porque esse reporte Que aqui está ao teu lado A minha boca Não me obedece Então por favor Perante estas câmaras Diz Qual é o promotor De inventos Que monta Bloqueio Que reira A staff dos patrofos Só que como é confidencial Eu não posso espalhar Tens medo Não Tens medo Não Não é medo Será É pá É assim É daquilo que Nós fizemos Né Nós não podemos Tipo Estar A esconder Muitos mambos Tipo É pá Estropa Que está numa Não Mas é assim O pessoal está lá em casa O pessoal principalmente No Kuduro Na Kizombe Que se esconde No rapper Mas no Kuduro não No Kuduro Para ele mudar Talvez ele dê A ver essa entrevista Porque nós temos Muita audiência Ele nessa hora está aí A ver A staff dos patrão Como é que eles foram aí Então Vai Primeiro Corrige Porque ele já cometeu Depois É pá Podes perdoar O fato é só Não levares mal Porque Há dificuldade Que faz com que Vocês se tornem profissionais Porque tudo na vossa vida Se for fácil Vocês também não vão valorizar O que vocês têm Já tem quantas músicas? Na verdade Músicas temos bastante Mas música promocional Temos essa A música que está Passar aqui agora Que estamos a se meter flores É a música promocional Quem é o vocalista principal do grupo? O vocalista principal do grupo É o Roder Radial Que está ao meu lado Eu já sei que você vive Numa banda diferente deles Eu já sei que você Às vezes Precorre Entras Para vir Tudo pelo Kuduro Vocês já ganham do Kuduro? É pá Ganhar Ganho com o povo Financeiramente ainda não Sinceramente Para quem duvidou Para quem criticou Para quem duvidou Para quem criticou Nunca que tamo a brilhar Tamo a se meter flores Nunca que tamo a brilhar Tamo a se meter flores Ah Uau 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 Pratico ela de corpo e alma Desconfio que eu não estico com ela Só sei que to com a mesma dita infância Minha família não concordava Porque me tornaria marginal Me faltou várias amizades Amigos Fichas e amigos maus Comecei pela cacete Eu que menos leves Estou ouvindo Mesmo as minhas notas Deitavam Diziam que na hora É genuíno Conhece J.B. Produções Que é o DJ Jibril DJ Opa Fiz a primeira gravação Contivado Troca-se com baia Não me tinha Fim recebido E outro estúdio Se é pra fim Bem-vindo Primeira vez Se for em palco Recebi vários elogios Muitos abraços Mas não terminei por aí Continuei a fazer forte Sei que muitos Queriam me ver cair Outros motivaram Segui em frente Deram muito O suporte é pra mim A vocês todos Eu sou grato Vocês me tornaram Que hoje sou Muito talento Dono animado Honra Foi no impacto Do bons sons A idade não dá Pra vaidade É maturidade Cantamos razões O duracice é uma afirmação Enquanto estiverem em vida Sempre estarei Como é que na mão Objetivo é fazer História Geografia E outras vezes auxiliares Conforme combina O convite Pela aparência Sobre os familiares Podem radião Desce PEDACE PEDACE Desce METEF DORI E te amane Manda questão E vocês irem atuar em Luanda Em termos de transporte Em termos de finanças Será que o bairro apoia? Graças a Deus Temos aquele apoio Né? Muito não Mas aquele pouco Vamos nos contentar Quais são as contas Que te apoiam? Temos o Manvenas Temos a Dama Mimas Temos o agente Rodma Que é alguém que Epá Não tem como É um pai pra nós De um a dez Quanto darias No Passinho de Toloba? Passinho de Toloba Por ele ser persistente Posso dar dez De um a dez Quanto é que você Dava no Champolim? Eu tenho que respeitar O trabalho dele Embora que ele Faz muita palhacice Mas é com duro Com duro Mesmo é assim A turbulência Com duro é adrenalina Ele faz a sua parte Dá seu exemplo Eu não posso Lhe apontar o dedo Porque está fazendo lixo Não Ele está fazendo o seu trabalho E nós temos que apoiar Esse lado Agora Já falamos muito Canta Mamãe Fiquem calmos Não se aborrece Só com quatro Bebo Mas não faço confusão O mundo agora Está moderno Não querem ver Falar do mundinho Rapazes de 14 15 Só querem já Falar de bebida Abandonam a formação Por causa da bebida E o fumo E quando eles estão drogados Se sentem como dono Da rua O objetivo é tirar Rabão Para não rolote E se meter Filhore Do jeito que você Já estão a ver as tropas Está se meter Filhore No jardim do Herder Com ganha zambi Rima Querem me estender Tipo o pano Não te irrita Esse teu pilano Um dia vão acabar Se matar Entre vocês Porque tua boca é cano A vida é minha Cudo dela Se acabou Eu vou perdê-la Enquanto mando Rala rijo Para que mina Liga uma batela Tudo gelo Não estrogou nada O que resta É só filhore Poder dizer o que dizer No dentro do black Somente o amor Não vivo a depender de ti Eu que sei respirar sozinho Sem apertar meu pica E curtir Respeita-se o pai Dizem como novo rei Respeita em serviço Canta É mais um dia de corrida Deus agradeço Pela tua bênção E tudo que tem feito por mim Mesmo com Judas e Caim Com barreiras no caminho Eu nunca pensei A desistir Persistir As ruas me fizeram Revenho Encolhe bem O gosto espelho Aprendi Respeitou Mãe velho Mas abandonou Com o Marcelão Quem é quem é o papelão A gente não faz Obrigado pelo empurrão Chefe liteira Birito patrão Agora uma pergunta Porque eu sei que o povo Está querendo nos assistir Vocês Além de vocês Quem canta mais Aqui no Icolibem? É pá Como colega Não tenho como falar Quem vai falar isso Outras pessoas Porque o município é grande Temos que respeitar os artistas E quais são os artistas Que além de vocês existem No município? Aqui praticamente No nosso gueto Tem o reolho Estás a sentir muito medo Não Medo não Estás a sentir muito medo Medo Eu não sinto medo Tudo teu Só estás a dar dez Não É pá Você me perguntou Qual o músico Além de nós Eu não posso esconder Travagem Eu encontrei um grupo Aí atrás Que disseram Que vocês são os mais fracos Drede E você aqui está A enaltecer este grupo Por isso é que eu perguntei Você não sabe Na reportagem Que a gente já fez Percebe? Vocês são os mais fracos Vocês concordam com isso? Eu não concordo Melhor do que nós Somos nós Então não tem como negar Estás foi o patrão Na boca do povo Ah sim Será que custou? Mas tem Tem que falar De outras pessoas Que fazem a mesma cultura Fazem a mesma cultura Agora Projeitos para daqui em diante Eu já sei que Fizeram uma música Estromonda no Boca Louca Não é? Uma música Como é que é o tema? O quatro O quatro dos lambas O quatro dos lambas Uma música Uma papoite Toma pensar que eu estou drogado Não estou drogado Estou numa Fiquem ligando Pai roeira Muito talento Escondendo Mas as tropas Viver da parteia Já aguentamos Turbulência Contra o grupo As tropas São a uera Nossa Que tem Lago duro Opa louca Não é muito É uma papoite Toma pensar que eu estou drogado Não é muito É uma papoite Toma pensar que eu estou Apoiado Não é muito É uma papoite Toma pensar que eu estou drogado Eu vou me ter uma papoite Com a pensar que eu estou drogado Não está aqui eu estou a partir com quatro 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 Não está aqui eu estou a partir com quatro Quatro é Quatro Não está aqui eu estou a partir com quatro 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 Não está aqui eu estou a partir com quatro Quatro é Tuidamba Não está aqui eu estou a partir Não está aqui eu estou a partir Não está aqui eu estou a partir Doi mais dois é igual a quatro 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 Doi mais dois é igual a quatro Quatro é Quatro Doi mais dois é igual a quatro Só quatro, quatro, encantadores! Esta música já tem videoclipe. Estamos a trabalhar na promoção do videoclipe, do jeito que já estão a ver a TV Seviana. Veio para aqui, já, veio buscar a Stafi Patrão e para nós lançarmos os nossos conteúdos. Apesar do frio, nós temos que entender por que mesmo a natureza, né? A Stafi Patrão está trabalhando. A Stafi Patrão está trabalhando, não estamos só. Daquilo que os caros ouvintes já estão a ver, né? Já temos aí projetos... Esse é telespetador, ouvinte e rádio, essa é televisão. Tá bom, então. Já temos aí perspectivas novas. Quem é a Forbite se prepara, estamos a ver. DJ Olê, já. Para agradecer também já ao DJ Mané pelo projeto Flore, é que é o DJ que gravou esse reto. E onde é que eles se encontram neste momento? Neste momento eles estão em Cacoaco, eles estão para vir aqui, não sei a hora que vai chegar, mas está tarde. Mas a televisão tem regras. A televisão tem regras, percebes? Mas agora, eles já disseram, tem projetos, e não há bem que vocês falaram de alguns DJs que também dão cara no mercado angolano, DJ Kino, DJ Olíja, trabalhando com DJ Boca Louca. Eu ouço uma música no fundo, essa música tem a participação no Danger Ray, não é? Sim, Danger Roll. Será que o Danger Roll foi difícil para se encontrar com um projeto sem bolsa? Até mando já um abraço, Danger Roll, meu puto, estou contigo. Foi difícil para ter que fazer esta música? Não, 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 não foi difícil, porque o Danger Roll é um pai para as trofipatrão, é alguém que já vem acompanhar os trabalhos das tropas há muito tempo, nos viu a crescente. Para ainda um bocadinho, a música é essa? É. Canta um só, já, faz favor. Flor, no daqui tamo a brilhar, tamo a se meter flor. Essa é parecida com o puto português. Ok, muito obrigado. Muitos dizem isso. Não percebi. Muitos dizem isso. Puto português. Mocoto, eu sei que estás em Portugal. Olha, eu vim aqui na Mabuia, encontrei teu irmão. E é organizador de evento. Mas é aquela, o que tens a dizer sobre a staff patrão? É, a staff patrão é um grupo aqui, na Mabuia, eles são novos lamba, digo assim. Será que é verdade que eles são novos lamba? Digo assim, porque eu, sendo organizador, dão muita amassada, eu lhes convidar, depois tem que preparar um bom protocolo, para ver se eles atuam bem, porque quando eles atuam, toda a gente quer subir no palco. Quando eles atuam, toda a gente quer subir no palco? Toda a gente quer subir no palco, e o organizador bate a cabeça, entra ali, entra ali, entra ali, entra ali. Eles conhecem. Você pode saber como é que o Kuduru é? Mas agora, um desafio. Será que consegues cantar uma música deles? O coro, o coro, o coro, o coro posso cantar. Não faz mal, vamos lá. É nessa hora, é nessa hora. É assim, vou mandar. Venâncio Augusto Seba. Venâncio Augusto Seba, como é que tens visto a staff do patrão aqui na Mabuía? Esse é um grupo cujo nós estamos vistos a crescer dia após dia. e sentimos muito elogiado, né, quando vem aqui a TV Seviana, que é para fazer essa entrevista para o grupo. O grupo era muito recheado de várias pessoas, mas ao decair do tempo foi indo caindo as pessoas, porque é o mundo dos vivos. Palavras para a staff do patrão daqui por frente. Sucesso. A staff do patrão é um grupo, já vai há muito tempo que eles estão nesse ramo da música, e é um grupo muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E, é pá, eu só tenho a lhes dizer que são um grupo ótimo, ótimo. Uma vez que são da mesma produtora, quais são os projetos vindouros? O que tens a dizer para eles? É pá, eu e eles já temos o projeto Amigo Falso, e aí eu quem fiz o coro, o Roda G, quem produziu o beat, produziu a música, e aí isso está indo. Eles são as pessoas que estão a trabalhar comigo, não tem como. Vindo da Nova York, Rua da Verdinha, a escada do DG. Nova York? Na América? Não, aqui mesmo na Mabuia. Ah, ok, aqui na Mabuia tem uma Nova York. Mas como é que te chamas o nome? Mete sua cabeça. Mete sua o quê? Mete sua cabeça. Se a cabeça passa, é porque o corpo entra. Isso não acontece na Romântica, Dredi. Isso não acontece no SEMBA, Dredi. Isso é Codoro. Mete sua cabeça. O que tens a dizer sobre a Staff Patrão aqui no Mugueto? É, a Staff Patrão são mascota, trabalham muito bem. Eu espero que eles continuem assim, eles dão muita garra e nunca vou estar fora de vocês. Estou com vocês, estou contigo. Roda e Radial, já captei 2B, tem mais chubiretas, Solare de Oliveira, Isa, Tineleito, estou com vocês. Aqui já de pé, estávamos sentados, agora nos encontramos de pé, porque assim me sinto melhor. Eu devo agradecer, estão de parabéns. Obrigado, muito obrigado, TV Serviana. Vocês me surpreenderam na positiva, eu não contava, eu pensei que vocês são românticos, Dredi. Não, 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 romântica tem a ver com o love, essa aqui é a turbulência com o duro. Vamos fazer mesmo o que nós aprendemos com o nosso passado. Sinceramente, já tem quantos videoclipes? No momento só temos um videoclipe, mas estamos a pensar fazer o videoclipe da música promocional. E a música promocional é essa que está aí embaixo, não é? Certo, certo, é que esta música que está tocando por baixo, estamos já a pensar e estamos a agendar para o dia, depois daremos toque no centro, na produção. Como eu estava a dizer, nós não devemos só dar valor àqueles que já estão lá em cima, porque todos aqueles que estão lá em cima começaram de baixo. Não há meu colega no Kuduro que não ouveu sofrimento. Então, vamos dar vozes. O que vocês têm a dizer concernente o estado do Kuduro? Será que o Kuduro feminino está a ganhar o Kuduro masculino ou o Kuduro masculino está a ganhar o Kuduro feminino? Ó, digo assim, é todo Kuduro, né? O Kuduro está passando uma fase, embora que já temos aí o Agarra Talento, que está mesmo manchando muitos Kuduristas. Mas manchando por quê? Estamos triste. Oh, estão tristes? Estamos tristes. Pelo menos é o Deguancinho. Ele não está muito feliz com o que está acontecendo, com o curso Agarra Talento, mas por quê? Porque, pá, muito talento fez, que estão a passar aí. E, primeiro, eu digo assim, a Jessica Ptebo é alguém que... Ela, para cantar, depende. Je jure. Tudo bem. Vamos entender. É mesmo assim. Pai Dizel, que está se intitulado como rei em serviço, o que ele está fazendo aí é turbulência. Não está muito... Atenção! Eu sei que vocês sabem que eu tenho problema com esse trade, mas eu aqui sou de opinião neutro. Ele é o que está a dizer. Simplesmente vim cumprir o meu trabalho, fora da música, e eles aspiram o que sentem. Não tem nada a ver, continua, meu puto. Então, do jeito que está, né? O Kodoro está bom. O Kodoro está bom até o momento. Muitos artistas fez. Graças a Deus, temos um programa que está aí com o Agarra Talento, que nós pensamos que não, afinal, é mesmo o Agarra Talento, afinal, não. Já, é tudo fachada. Já, é tudo fachada, porque a pessoa que nós estamos a confiar como rei em serviço, é que está aí se meter filhore. Não entendi. Repete, olhando para a câmera. A pessoa aqui... O pai diz que está a se meter filhore no Agarra Talento. Está a se meter filhore no Agarra Talento. E o que você tem a lhe dizer? Epá, tudo bem, nós temos que respeitar o título que ele está a se legere, que é o novo rei em serviço. Nós não podemos julgar, porque mesmo eu também posso dizer que eu sou o rei da Mabuia. Eu sou eu. Não é vocês a dizerem. Vamos respeitar esse lado dele, mas o papel que ele está fazendo no mundo do Kodoro, estamos tristes. Nós esperávamos melhor. Estás triste com o papel que ele está a dizer. E você, será que estás triste com os acontecimentos das mortes no Kodoro? É... Muito. Muito triste. É, triste. Até estou a chorar. É. Agora, perdemos mais o DJ Nelinho. Ok, certo. O expoente do Kodoro. O que tens a dizer? DJ Nelinho, perdemos mais um superior no mundo artístico. Ele é um DJ que ajudou muitos talentos, e há muitos, muitos, muitos talentos. Tenho que dizer que estou triste. Sinceramente, sinceramente, ele é um que deu muita garra, que já fomos atuar num show que ele organizou. E quando ouvi a notícia, me abalou. O que é louca? O que é louca? No tanque, estou a partir. No tanque, estou a partir. No tanque, estou a partir. Doi mais dois é igual a quanto? Quatro! Quatro! Doi mais dois é igual a quanto? Quatro! Quatro! Doi mais dois é igual a quanto? Quatro! Quatro! Encantadores! Mais um dever cumprido, mais uma missão Não acontece na Kizomba, não acontece no Semba, mas acontece no Kudur Staff Patrão, meus putos, vocês têm o meu respeito Porque quem diz, quem fala é essa população E a população confirmou o vosso sucesso Eu me despeço, mas em nome da minha equipa Eu como apresentador do povo, General Come O meu camaramene, o carismático, é o Der Perere O meu CEO Silvestre Pela Fox e a minha realizadora M. Bunga, da província dos meus pais para a capital do país Eu me despeço, mas me despeço com a confirmação desse povo maravilhoso Eu sou o General Come Você que é de Luanda, você que é do Bengo Você que é de Caxito, você que é de Malães Você que é de Angola Posso vir na tua casa, só não sei a hora Então se prepara, faz como a Staff Patrão E como você tem dito, se você não ajuda, não prejudica A crítica tem sentido quando vem com uma ajuda DJ, já deverias M. Bunga, da província dos meus pais para a capital do país Quatro é doidamba No daqui to partí, no daqui to partí, no daqui to partí Doi mais dois é igual a quanto? Quatro, quatro Doi mais dois é igual a quanto? Quatro, quatro Doi mais dois é igual a quanto? Só quatro, quatro Encantadores A boleta é visto ensinado Com Gustavo O pute, mamute, fiquem cão Nos aborrecem só com quatro bebo, mas não faço confusão O mundo agora tá moderno, não quero ver a palavra do mundinho Rapazes de 14, 15, só querem já parar da bebida Abandonam a confirmação por causa da bebida e o fumo E quando eles tão drogados se sentem como o dono da rua Obligativo é tirar a bomba da rola de cimento a frigorres Muita vira fuma no ar e sucumbira toda adolescente Mamãe em casa tá no sentindo a pensar que o filho tá vivendo Eles chegam todos drogados se fala mamãe de tão estudar E a filha toda saída que vai bater coro de mentira Os outros tá caindo com papoite e barra tudo que partem cagão E a vergonha desse tudo é só bicho que espalhou na banda Miúda toda bonitinha Surtindo Luz Deantes Primaria Deantes Defensor